é isso aí meu povo mais um vídeo para o nosso canal de manhãzinha bastante chuvoso hoje na cidade Paulo Afonso capital da energia fazendo mais um vídeo para vocês tá certo é isso aí você de perto você de longe inscreva-se no nosso canal de um apoio para nós tá certo perto não me inscrever-se abaixo do vídeo né se inscreva-se depois assiste o vídeo até o final no finalzinho deixa o like deixa o joinha tá bom fortaleça nosso canal de um apoio para nós inscreva-se aí no canal tá bom estamos juntos abraço um cheiro na minha esposa minha filha Esther meu filhão Isaac Islã meu genro minha futura Nora Fabrícia vamos passando aqui mercado da feira em Paulo Afonso Bahia vamos passar pelas ruas de de Paulo Afonso mais um vídeo é isso aí estamos junto mais um vídeo para o canal da família canal que mais cresce canal de Eclésio Pedro vamos passar na rua Padre Lourenço e também na rua Tamandaré pedido da nossa irmã da nossa irmã de Salvador e irmã Elisa Souza um abraço para a irmã Elisa Souza em Salvador na Bahia certo você de perto você de longe inscreva-se no canal de uma força de um apoio para nós um abraço para o Wilson também de Salvador também de Salvador na Bahia estamos junto passando aqui no centro de Paulo Afonso abraço também para Jorge Roberto e família abraço para vocês estamos junto a Mauri Vale meu amigão Mauri um abraço estamos passando aqui de frente o Braga supermercado está chovendo asfalto molhado aqui amanhã chuvosa em Paulo Afonso na Bahia um abraço também para Luiz Barbosa do ABC Paulista seu irmão Edivaldo Barbosa São Paulo abraço São Paulo abraço estamos junto pessoal fazendo mais um vídeo aqui no centro de Paulo Afonso vamos passar na rua Padre Lourenço e também na rua Tamandaré subir na rua São Benedito estamos estamos juntos estamos passando nas ruas de Paulo Afonso um abraço também para José Carlos do Peru um abraço para José Carlos em Perus São Paulo estamos passando aqui nas ruas IPA inscreva-se no canal dê um apoio para nós aberto não me inscrever-se depois ativa o sininho para receber notificações é isso aí Jorge Roberto um abraço para Jorge Roberto meu amigão estamos junto interaja conosco interage no canal Deoclésio Pedro Reginaldo Araújo um abraço para Reginaldo Araújo estamos junto meu povo de perto de longe Michele de Cubatão um abraço Michele nossa parceira companheira companheira Daniela Daniela Tobias Barreto Sergipe também vamos mandar um alô para esposa de Amauri do Vale né esposa de Amauri é Gilma Gilma Custódio esposa de Amauri Vale estamos junto pessoal Natan Moreira Elizabeth Lima um abraço para vocês nós estamos aqui na rua Padre Lourenço a pedido da irmã Elisabete Souza de Salvador vamos aqui irmã Elisabete na rua Padre Lourenço a pedido da irmã vamos passando aqui até o finalzinho aqui da rua né o começo aqui com a Manuel Novaes tá certo vamos descendo aqui na rua meu povo vamos entrar a primeira primeira direita na rua Tamandaré é isso aí Isso aí é pedido à irmã Elisa Aqui, irmã Elisa A irmã Elisa falou que morou na rua Tamandaré Nós estamos aqui na rua Tamandaré, meu povo Vamos até o finalzinho dela Na rua São Benedito Começa aqui na rua Manuel Novaes até a rua São Benedito Um abraço para você de perto e de longe Inscreva-se no nosso canal Dê um apoio para nós Lenildo Gaiola Um abraço Reginaldo Hino, São Paulo São Vicente, São Paulo Roberto Jorge José Carlos Peruz Nelson Nascimento Reginaldo Araújo Amaury Vale Sua esposa A esposa do Amaury, né? A esposa do Amaury Amaury Gilman Custódio A esposa do Amaury Nós estamos aqui na rua Tamandaré Vamos até a rua São Benedito A pedido da irmã Elisa de Salvador Na Bahia Estamos juntos, pessoal Estamos juntos Quero mandar um alô também Para Fátima de Souza Natan Moreira Gilberto Rodrigues Muita gente interagindo conosco Com a Amaury É de São Paulo, né? A esposa Gilman Estamos descendo aqui na rua Tamandaré Mandar um alô para a turma do Edivan César Filho É o gerente Silvânia é o cabeça A Bia Maga Bil Maga O Eliton Comedor de Arroz E também Vitória Santinha Nilson Vampirão Lamartino Porco Branco Flávio A mãe de todos Edivan O pai de todos O sem queixo Finalzinho da rua Tamandaré Com a rua São Benedito Vamos subir aqui na rua São Benedito E encerrar esse vídeo para vocês, tá bom? Inscreva-se no canal Dê um apoio para nós Assiste o vídeo até o final No finalzinho Deixa o like Deixa o joinha Abaixo do vídeo Aperta o nome Inscrever-se Inscreva-se Assiste o vídeo até o final Ativa o sininho Para receber notificações Do canal Do YouTube, tá bom? Tchau pessoal Até o próximo vídeo Um abraço para Joselene Lajeiro Silene Garanhuns Pastor Fabrício Tchau, tchau